Olha só, gente, tava chegando na época do ano que a gente sempre espera uma coisinha diferente, que é aquela coisa maravilhosa que todo mundo odeia, que é o famoso rewind. Todo mundo odeia não, né, gente? Vamos ser sinceros, cara, na verdade, a gente ama odiar. Esse ano, na verdade, pode ser que a gente não tava esperando que ele acontecesse, na verdade, porque no ano passado, gente, 2020, ele foi cancelado por conta do Coringa Vírus, né, eu acho que vocês sabem disso. Entretanto, eu penso que esse realmente foi o motivo por ele ser cancelado, meio que nada a ver, sabe? Porque justamente, cara, aquele ano era realmente um ano muito bom pra fazer o rewind. Tipo, motivar as pessoas a ficarem em casa, sabe, criarem conteúdo, se cuidando e tudo mais, cara, seria muito bom o rewind, assim. E outro argumento que a gente pode usar sobre isso aí, gente, é algo que foi muito criticado no rewind justamente de 2019. Assim, o de 2018, cara, foi realmente o pior de todos, tá ligado? O vídeo literalmente com mais dislike do mundo inteiro do YouTube. E pra compensar isso aí, cara, tentar arrumar, eles fizeram o de 2019 de um jeitinho mais diferente. Foi literalmente, cara, só um compilado, assim, das coisas com mais like, mais inscritos e tal, é só um compilado mesmo. E aí é que tá, né, mano, obviamente ninguém gostou disso aí, na verdade eu gostei muito. Mas é aquela coisa, né, cara, o YouTube rewind, a gente espera mais até, porque isso aí até eu faço aqui no meu canal, é muito tranquilo de fazer. Só que eu me pergunto, cara, por que que eles não fizeram o rewind 2020? Sendo que o 2019 também foi totalmente online, era literalmente só edição, sabe? Eu acho que não teve nenhuma gravação, assim, que precisou eles saírem na rua ou, sei lá, alguém físico mesmo. E a resposta, gente, eu acho que agora realmente chegou. Eu acho que é isso, gente, o que muitos queriam, e eu discordo, na verdade, eu não queria que isso acontecesse. Mas o rewind, gente, acabou. Sério, acabou e provavelmente pra sempre, nunca mais vai ter. Isso aí eu acho que me entristece bastante, tá ligado? Porque é algo, assim, final de ano que é quase uma rotina, sabe? É como esperar o Natal também, é como esperar o rewind, mano. Pelo menos pra mim que sou youtuber. Porque mesmo que os últimos realmente não foram muito interessantes, assim, na verdade ninguém gostou, cara. Eu esperava alguma coisa a mais, tá ligado? Pelo menos uma superação. Por exemplo, cara, no ano passado o MrBeat, ele fez um rewind chamado Deus, ainda bem que acabou. E esse rewind aí do MrBeat foi algo muito simples mesmo. Só falando com criadores de conteúdo, assim, só que isso aí já bastou. Eu queria muito que o YouTube conseguisse compreender o público e fizesse algo à altura. Mas, sinceramente, eu acho que nesse ponto mesmo seria impossível. Todo ano, cara, qualquer rewind que eles fizessem teria muita, mas muita crítica. Porque, sinceramente mesmo, eu acho que teve um ponto, cara, que o público começou a ficar chato. Mesmo se eles fizessem algo perfeito, assim, não tem como agradar todo mundo, sabe? É muita gente. Então, sim, mano, eles sucumbiram e simplesmente tomaram a decisão de acabar com tudo. Só que também não é tão raso, assim, gente. Eles vão fazer uma coisa que eu acho que vai ser bem interessante. Então, vamos falar sobre isso, tá? Se alguém aí não sabe, cara, o que é rewind, eu já tô falando aqui faz um tempão. É como se fosse uma comemoração, assim, que acontece todo final de ano no YouTube. Relembrando, sabe, tudo que aconteceu durante o ano. É realmente uma retrospectiva, assim, na minha visão, cara, com o objetivo de exaltar os youtubers. Tanto os antigos e também os novos que bombaram na plataforma. Porque, pelo menos, antigamente isso aí acontecia muito. O primeiro rewind de todos, cara, foi lá em 2010. E foi simplesmente, assim, mostrando os 10 vídeos que bombaram muito naquele ano. E, tipo, era um negócio tão simples que tinha um vídeo que era um cara vendo um arco-íris duplo, assim, gritando em felicidade. Pra te ver como o negócio evoluiu, tá ligado? O padrão foi aumentando cada vez mais. Aumentando tanto, na verdade, que chegou no que eu falei, cara. Teve uma decadência, assim, o público não gostou. E começou a mandar hate infinito. Eu sempre tive um pensamento pra mim, pelo menos, cara. Que a função do YouTube Rewind é valorizar os youtubers que cresceram naquele ano. Eu acho que por esse motivo que eu gostei do Rewind de 2019. Mesmo sendo algo muito simples que qualquer pessoa consegue fazer, assim, que sabe editar. Cara, esse é o objetivo, tá ligado? É como se, tipo, por exemplo, o Dream, cara, ele bombou muito de um ano pro outro. Então tem um hype enorme, tá ligado? Tem muito fã em volta. Imagina só a felicidade, cara, dos fãs do Dream, de todo mundo, eu acho, do YouTube. E ver ele no Rewind, tá ligado? Isso pra mim é Rewind. De forma retrospectiva, assim, mostrar o que tem de novo e melhor. Mas, cara, o que que eles disseram sobre? Simplesmente não vai ter mais e acabou? Bom, não. A primeira notícia que eu vi sobre, cara, e com certeza me chocou muito. Porque, meu Deus, mano. Parece que pra mim, pelo menos, notícia ruim sempre vem do Twitter. Não é possível, sabe? Eu não tava esperando, mano. Eu tava esperando, na verdade, o Rewind. E eu vi lá que o Igor Help, ele postou que o YouTube não iria mais produzir esses vídeos da retrospectiva. E que, olha só isso aqui que é bem interessante. Que segundo o YouTube, cara, não foi as reclamações. E o motivo é que a empresa cresceu muito. Cresceu o tanto que seria impossível reunir em só 10 minutos todos os destaques do mundo inteiro, sabe? De cada país. Em um videozinho de menos de 10 minutos. E isso aí, cara, é realmente um fato. Se vocês não sabem, no finalzinho do último Rewind, agora o de 2019, né? Eles botaram várias curiosidades de vários países, várias conquistas, assim. Como, por exemplo, o primeiro YouTuber da Indonésia lá chegar a 20 milhões de inscritos. E imagina que no país dele, cara, isso aí é muito, é um absurdo mesmo. Por exemplo, na Angola, se eu não me engano, não tem nenhum canal com mais de 1 milhão de inscritos. E imagina que chega um criador lá, cara, e bomba muito, tá ligado? Tu acha mesmo que ele não iria querer aparecer no Rewind? É claro que sim, cara, é uma conquista muito grande. Mas aí tu pensa, cara, tem 300 países. É tanta conquista, tanta coisa da hora acontecendo que não tem mesmo como botar num vídeo de 10 minutos. E esse negócio aí, cara, de só fazer vídeo de 10 minutos realmente faz sentido? Olha, pelo menos nenhum outro Rewind realmente passou de 10 minutos. Então, de certa forma, realmente tinha essa regrinha, assim, que eu nunca percebi. Sempre mesmo os Rewinds eram bem curtinhos. Então, realmente não caberia tantas comunidades, tá ligado? Eles nunca mesmo falaram da comunidade de opinião e comentário. No máximo, só se o Gularte, sei lá, cara, o Digo, ou eu, sei lá, alguém da comunidade de comentário pegar 50 milhões de inscritos, daí iria aparecer, sabe? Mas realmente, os nichos, assim, porque tem muitos, nunca iriam se destacar. E eles poderiam fazer um Rewind de 30 minutos, por exemplo? Bom, eu acho que poderiam, porque eles têm dinheiro pra isso. Ainda mais que eles mesmo falaram que a empresa tá enorme, tá ligado? E eu acho que eles têm dinheiro, né, mano? Só que a pergunta é, será que seria legal mesmo fazer isso? Um Rewind, assim, enorme pra comemorar? Com certeza, cara, eu acho que não. Porque daí eles teriam uma obrigação, cara, enorme mesmo, de citar todos os YouTubers. Já que eles fariam algo mais longo, mais produzido, tipo, deixaria algum de fora? Eu acho que, de qualquer forma, alguém iria se sentir mal, tá ligado? Tando ou não estando no Rewind. Então, mano, realmente o Rewind vendo dessa forma, sabe, perdeu o sentido. Porque tem tanta gente pra aparecer, tanta gente que conquistou, que nunca vai aparecer no Rewind, basicamente. Mesmo se o Rewind continuasse. Sem falar, cara, também em relação ao hate, tá ligado? Que teria de qualquer jeito. Só que, cara, eu tava revendo os Rewinds antigos, e eu encontrei um comentário respondido pelo próprio YouTube. E olha, isso é muito raro, eu acho, eu quase nunca vejo, mano. Que esclarece um pouquinho e também traz algumas informações bem interessantes, olha só. Um cara falou assim, que é o oficial que acabou, e que todos sabiam o motivo. Claro, né, o motivo seriam as reclamações e tal. É um comentário meio odioso, assim, pra gerar um hate. Mas o próprio YouTube respondeu isso aqui. Essa decisão ocorre quando o formato do Rewind é muito, muito limitado, e não pode capturar adequadamente a amplitude da comunidade. É, isso aí foi o que o Igor botou lá, né, gente? Só que agora, mano, veio uma coisa muito legal e eu não tava esperando mesmo. Porque, tipo, eu achei que o Rewind ia acabar e já era, mano. Porque eu realmente achei que o YouTube tava meio frustrado, assim, com esse negócio de criar alguma coisa pra comunidade. Mas, olha só, estamos trabalhando em uma nova abordagem interativa para celebrar alguma das maiores tendências do YouTube de 2021. Ou seja, mesmo o Rewind acabando, cara, aparentemente eles estão produzindo alguma coisa. O que vai ser? Assim, cara, eu acho que a gente só pode teorizar agora, sabe? Eu não tenho ideia nenhuma mesmo, cara, porque qualquer tipo de retrospectiva vai lembrar o Rewind. Pode ser, tipo, talvez algum site que tenha alguma coisa de estatística, eu não sei, talvez em relação a países. Tipo, qual país foi melhor? Sei lá, não tenho ideia, mano. Eu tinha lido em um site, cara, mas eu simplesmente perdi essa fonte, então não é confiável, tá, cara? Que eles estariam fazendo algum evento ao vivo, assim, ou presencial. Presencial, nesse momento, eu acho que não seria muito interessante, eu acho que vocês sabem os motivos, né, mano? Só que imagina uma live, cara, realmente, assim, um evento com YouTubers ou pessoas do YouTube apresentando isso seria muito legal. Tipo, que as empresas de jogos fazem, sabe? Eu não sei muito bem porque eu não acompanho, mas, tipo, tem a E3, se não me engano, sei lá. Eu acho que eu fico bastante triste, mano, porque acabou. Foram nove Rewind, sabe? E não teve nenhuma despedida, mano. Pode ser que também eles estejam produzindo isso. O último Rewind, mas não é Rewind, né, cara? Alguma coisa última, tá ligado? A última retrospectiva. Eu não sei por enquanto, eu acho que vocês também não sabem, cara, é só suposição. Mas provavelmente a gente vai saber agora em dezembro, né? Mas, gente, na opinião de vocês, por qual motivo que acabou o Rewind? Vocês acham que o que eles disseram realmente faz sentido ou foi só uma desculpa, assim? E será, cara, que eu acho bem lógico que, tipo, será que o público não começou a levar muito a sério? Algo que nem sequer era obrigação do YouTube. Eles faziam simplesmente por fazer, sabe? Tipo, uma brincadeira, assim. Uma distração no fim do ano e isso aí causou muita dor de cabeça. Pois é, eu acho que pode ser, né? Bom, eu acho que esse foi o vídeo, cara. Eu tô muito triste. Tô meio que frustrado, umas coisas novas vão vir. Então, bom, adeus, YouTube Rewind. Eu espero, na moral, que o YouTube se supere e faça algo muito legal com a comunidade, eu não sei. Esse negócio de live seria muito da hora, cara. Mas é isso, por favor, você cuida aí, cara, pra atravessar a rua. Isso não é uma ameaça, tá? Dá like, se inscreve no canal, comenta a tua opinião. Até a próxima e tchau.